Olá meu amado, minha amada, Salve Maria Santíssima e Valendo São José. Hoje é dia 7 de novembro e que alegria estar com você mais uma vez, juntos no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, com o livro Pequenas Doses de Fé, dueto da Canção Nova. Agradeço a tua presença aqui e vamos com muita fé, com muito carinho, nos colocar diante de Nossa Senhora, porque agora este capítulo é sobre ela, né? E que ela nos ajude a superar as dificuldades, a confiar em Deus, a nos abandonar aos projetos do Senhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. É anunciar a boa nova sobre os telhados, que em nossos dias significa evangelizar pelos meios de comunicação. Somente sendo servo de Maria é que consigo levar em frente a minha responsabilidade de administrador, pois tudo na canção nova é uma batalha espiritual constante. Posso dizer que sou um homem do Rosário. Não fico sem rezar meu Rosário diariamente. Recorro a Nossa Senhora desatadoras dos nós constantemente, para a libertação e o bom andamento da obra. Em tudo que tenho para resolver, recorro a Maria, pedindo que ela passe à frente. Nós também temos que ter este hábito de recorrer a Nossa Senhora. Não só nas horas difíceis, nas alegres também, né? Estar a todo tempo com Maria, né? Repetir aquela frase. Fazer tudo com Maria, por Maria, em Maria e para Maria. E não pense que isso você vai fazer e você vai colocar Maria no lugar de Deus na sua vida, não. Pelo contrário. Nossa Senhora, ela vai te levar mais ainda para o Filho dela. Quanto mais perto nós estamos de Maria, mais perto nós estamos de Jesus. Então, tenha na sua vida este hábito, né? De procurar Nossa Senhora, de rezar o Terço diariamente. Aliás, se você ainda não reza com a gente, aqui no nosso canal, nós rezamos o Terço todos os dias, às 19 horas, ao vivo, aqui no canal. Venha rezar conosco, participar desta oração. Rezar o Terço todos os dias é uma obrigação nossa, como filhos de Maria, como católicos, né? Que nós possamos ter este hábito e todos os dias dizer para Nossa Senhora, nas 53 Aves Marias do Terço, Eu te amo, Mãezinha. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você, meu amado, que veio aqui acompanhar com a gente, a partilha deste nosso Diário da Fé. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Peço que deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Peço que deixe o seu like e compartilhe com a gente, a partilha do Pai, do Espírito Santo.